Olá pessoal, tudo bem? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e para quem já inscrito aqui no canal, meu muito obrigada a todos e a todas. Então gente, hoje eu vim trazer aqui uma dica para vocês bem rapidinha. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar fazendo uma sombra e um piso no tecido Oxford. Muitas pessoas acham difícil fazer a pintura no Oxford. Gente, se você pegar a técnica, se você pegar o jeitinho de você fazer a pintura no Oxford, você vai conseguir fazer lindas pinturas no tecido Oxford. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas só que você pegando a técnica e o jeitinho, você vai conseguir e não vai dar tanto trabalho assim. Vou mostrar aqui para vocês essa pintura aqui já terminada, para vocês verem como ela ficou linda depois que terminou. E esse tecido aqui, gente, ele é o Oxford. Então, hoje eu vim trazer uma dica para vocês como eu faço a sombra e o piso nas minhas pinturas em tecido Oxford. Olha aqui, gente, que pintura mais linda ficou essa cesta com essas rosas. Esse trabalho aqui, gente, é um jogo de cozinha que eu estou fazendo com quatro peças e a cliente escolheu esse risco, tá? Eu não faço, eu não gosto muito de trabalhar com jogo de cozinha usando o risco grande, pintura grande, mas como a cliente queria muito esse risco aqui, a gente tem que fazer, né? A cliente pede e você faz. Então, olha aqui, gente, como ficou os dois lados dessa pintura. Então, eu fiz essa pintura dos dois lados. E essa peça aqui é uma passadeira da mesa, tá? Eu fiz dos dois lados, olha aí. Ficou muito linda, gente. Esse tecido aqui é o Oxford. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço essa sombra e esse piso, gente, para ele ficar tão perfeito assim, tá? É uma forma bem fácil para você fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como eu fiz essa pintura, tá? E logo mais eu estarei trazendo aí para vocês a pintura das rosas, porque da cesta, gente, eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como você vai pintar a cesta. Eu utilizei as mesmas cores. Para quem ainda não assistiu o vídeo da cesta, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e aqui nos cards também eu vou estar deixando aí para você, tá? Então, hoje eu vim trazer uma dica bem rapidinha de como você fazer sombra e piso no tecido Oxford. Então, vamos lá? Para fazer aqui a sombra, gente, eu peguei aqui um pratinho, coloquei o pêssego. Se você não tiver a cor pêssego, você pode estar trabalhando com a cor papaya. Ela é quase a mesma cor do pêssego. Você pode até colocar um pouquinho de branco e faz a sua sombra com o papaya, se você não tiver o pêssego. Ou também, gente, se você não tiver o papaya e nem o pêssego, você pode trabalhar também com o amarelo pele, porque ele vai dar uma corzinha bem parecida com a cor pêssego. Ou também, gente, a cor camuça. Então, essas cores aqui são cores que a gente pode utilizar para fazer sombra, tá bom? Se você não quiser trabalhar com o clareador, não tem problema. Você vai diluir a cor pêssego e vai trabalhar com o pêssego sem clareador. Vou usar o pincel de número 10 da condo, lixado e aparado. A referência dele aqui, gente, é 4, 5, 6. Sempre eu vou começando assim. Aqui, como é o ponto mais escuro, eu não vou passar clareador. Vou direto com a cor pêssego. Ó, vou levando aqui um pouquinho de tinta. E vou puxando para fora, para ir suavizando essa cor. Aqui eu já venho com a cor sem clareador. E já venho puxando aqui para fora. Só apenas limpando o pincel, ó. Vou pegar uma pincelada do clareador, como aqui já estou com uma parte já bem clara. Vou pegar um esco do clareador, ó, uma pincelada. E aqui eu venho esfumaçando. Ó, dou uma pincelada de clareador somente aqui na parte já saindo aqui para fora. Aí eu dou uma pincelada do pêssego e venho esfumaçando aqui, ó. Vai ficar uma tonalidade aqui bem mais clara do que aqui para dentro. Pronto, gente. Quando essa tinta secar, vai ficar um degradê aqui, ó. Aqui vai ficar mais escuro e aqui vai ficar mais claro. Vou fazer esse outro lado aqui também. Eu inicio colocando a tinta pura, sem clareador. Ó, e venho puxando para fora. Dou uma pincelada do clareador. E agora eu vou espalhando aqui fora, ó. Você vai colocar a tinta pura no pezinho do risco. E vai puxando para fora e depois você dá umas pinceladas com clareador. Então aqui eu não vou colocar mais tinta. Já vou levando só apenas a sujeirinha do pincel para fora. Quando você colocar o clareador, você esfumaça bem. Se você quiser, você pode pegar mais uma pincelada. Coloca bem o pezinho do risco. E puxa para cima do clareador. Pronto, aqui a gente já fez mais uma sombra. Não vou cobrir toda essa rosa com sombra, porque aqui a gente vai deixar apenas sombras separadas, tá bom? Então a gente vai fazer aqui o piso. Para fazer o piso, eu coloquei o siena natural e diluí, gente, ó. Ele está em uma consistência boa, onde eu possa fazer a sombra, tá? Então aqui a gente vai fazer a sombra com o siena. E depois a gente vai trabalhar com o sépia. Quero o siena bem suave. Aqui a gente não vai trabalhar com o clareador, porque eu diluí a tinta. Não tem necessidade de você trabalhar com o clareador. Então vamos fazer assim, ó. Vamos trabalhar com o siena. O pincel que você vai fazer a sombra, gente, ele está lixado e aparado. O pezinho do risco. E vou fazendo isso, ó. Vai e vem na horizontal. Coloco aqui próximo do risco e vou esse um laçado aqui, ó, desmanchando. Sempre vai ser assim, gente. Quando você for fazer o piso, ó, você vai colocar próximo do risco. E vai tirando aqui o restante de tinta que ficou no pincel. Não tem problema, gente, se aqui próximo do risco ficar um pouco mais forte. Porque próximo do risco sempre vai ficar mais forte mesmo. Aqui eu coloquei e já ficou mais forte. E vou tirando o restante da tinta que ficou no pincel. Vou esfumaçando. O segredo pra você fazer a pintura no oxford, gente, é você esfumaçar. Agora eu vou trabalhar com sépia. Vou dar mais profundidade aqui nessa sombra. Então, eu venho aqui, abaixo da cesta, tinta normal, sem diluir. E vou trabalhando, ó. Só que você vai trabalhando aos poucos. Ó, eu coloco aqui embaixo. Observa que a gente vai colocando aqui próximo do risco. E eu já vou trabalhando, ó. Não posso colocar toda pra depois trabalhar, não. A gente já vem trabalhando assim que você colocar a tinta. Vou esfumaçar. Ó, eu coloco a tinta. E já volto trabalhando nela. Aqui eu estou dando profundidade ao piso. Ó, eu coloco próximo do risco e já vou trabalhando, gente, ó. Porque quando você coloca a tinta, fica fácil pra você espalhar. Agora, se você colocar e deixar, ela vai dar um pouco de trabalho. Você vai conseguir, mas vai dar um pouco de trabalho pra você espalhar essa tinta, ó. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto